Hoje vamos falar de uma raça que tem uma característica muito especial e bonita, o gado Texas Long Roar. Impossível não reconhecer eles pelos seus chifres compridos que são a marca registrada desse bovino. No Brasil, a raça norte-americana está ganhando cada vez mais espaço, e no Texas nos Estados Unidos, o Long Roar quase não é utilizado para corte ou produção de leite, praticamente é um animal de estimação. Outro detalhe é que ele não é muito grande, considerado de médio porte e muito tranquilo. Os bovinos são tão queridos em solo norte-americano que a Universidade do Texas tem como seu mascote o Long Roar. A raça foi trazida ao Brasil em meados do ano de 2013, e no país a raça tem chamado muito a atenção dos produtores, por suas características rústicas e facilidade de adaptação ao território brasileiro, que por ser tropical é propício ao desenvolvimento. A carne é considerada magra, apresentando baixa concentração de colesterol e alta concentração de ômega 3, um ponto que serve de sinal para muitos produtores que buscam entrar em novos mercados, com novos produtos. O reconhecimento dos pecuaristas brasileiros na raça se dá a resistência dela a parasitas, a habilidade para a produção de carne e fertilidade, sendo que as fêmeas possuem facilidade para o parto. Há ainda a facilidade da raça prosperar em regiões áridas, isso é o que chama a atenção dos produtores e criadores no Brasil, pois o Long Roar consegue sobreviver em localidade que nenhum outro gado conseguiria. Tem até um boi dessa raça que foi parar no Guinness Book no ano de 2020 por ter registrado o recorde do maior chifre, medindo 3 metros e 35 de largura, isso é, de ponta a ponta. Com tantas características positivas, nem parece que o Long Roar quase foi extinto nos Estados Unidos devido ao inverno rigoroso que o estado do Texas enfrentou no século passado, onde quase 80% do gado existente morreu, e medidas de proteção tiveram que ser tomadas pelo governo da época.